Essa obsessão seja transferida para o eleitor e ele derrame nas urnas os votos necessários para a nossa eleição, porque é irreversível. Ocorre que alguns políticos imaginam que todos somos iguais. Então, a nossa palavra é uma palavra solta ao vento, ela nada vale. Ao sabor das circunstâncias, você altera o compromisso, não morra o compromisso. Mas nós somos diferentes, nós não somos assim. Eu não teria coragem de vir a Minas Gerais, de vir o voto do povo mandeiro, se eu fosse um bulha da política, fosse uma biruta de aeroporto, que muda de lado ao sabor dos ventos. E eu nunca mudei de lado, eu mudei de sigra para não mudar de lado. Fui mudando de sigra, de uma para a outra, da outra para a outra, para não mudar de lado. Porque eles mudam de lado. Eu saí do PSDB, o PSDB mudou de lado. Ele se abraçou ao Eduardo Cunha e ao Michel Temer. E eu não podia apoiar uma organização criminosa. Por isso eu mudei. Mudei de sigra, mas não mudei de lado. Continuo do meu lado, do lado da população, do lado do combate à corrupção. Defendendo a Operação Lava Jato, o Ministério Público, a Polícia Federal, contra essa conspiração surda e silenciosa que quer comprometer os efeitos da Operação Lava Jato. Então, jamais nós vamos reclamar. Verão, eles verão, com toda a obstinação que eles possam ter, eles verão a minha fotografia se clicar no número 19, no dia 7 de julho.